A Volta do Flashback Depois de quatro anos, após a pandemia, Augusto Evento traz mais uma edição A 13ª edição aqui no Clube dos Bancários, na cidade de Caguagu A 13ª edição aqui no Clube dos Bancários, na cidade de Caguaguagu A 13ª edição aqui no Clube dos Bancários, na cidade de Caguaguagu A 13ª edição aqui no Clube dos Bancários, na cidade de Caguaguaguagu A 13ª edição aqui no Clube dos Bancários, na cidade de Caguaguaguagu É um prazer muito grande estar aqui pela primeira vez cantando em Caruaru Apesar que meu pai é caruaruense Quero agradecer ao meu amigo Augusto Eventos por esse convite Para participar da Volta desse Show, que é um Show maravilhoso Que é o Flashback Muito obrigado, está no palco agora a banda como antigamente E daqui a pouco eu vou entrar com o meu amigo Luciano, meu amigo João Para a gente fazer um Show Beleza, espero que vocês gostem Beijo do Limar Depois de 4 anos voltando com todo o vapor, Augusto É verdade, o Flashback após a pandemia, voltando por força Aqui no Clube dos Bancários e Caruaru E voltando com a banda como antigamente Que teve com a gente na última festa, né? E hoje está muito recheado Nós tivemos o cantor do Marcos Ela é americana daqui a pouquinho Já tivemos a abertura no sax Com o Robson E após o final nós vamos ter É Tio Lima E uma participação especial Do Bill Show e Carla Moura Agora aí, quando é como antigamente Muita gente aqui no Clube dos Bancários A festa já é a tradição O pessoal do Caruaru gosta muito desse tipo de festa Porque é muito dançante E vem quem gosta, na verdade Então a gente mais uma vez Nessa parceria com o nosso amigo Edo Com você Vital E com a TV Criativa Qual a satisfação De estar no Flashback E aniversariando hoje Me sinto privilegiado De estar junto com o pessoal Que prestigia o Flashback O Flashback para Caruaru Já é uma nota 10 E isso envolvido com Augusto Augusto e o evento O patrimônio vivo de Caruaru Que também traz o Flashback Para todos aqueles aderentes a ele Muito bom Aqui o pessoal é tudo selecionado A festa de Augusto é um encanto Sempre que eu posso Eu estou aqui Porque eu me divino O pessoal é maravilhoso E ele é um encanto e amor Pessoa É o maior prazer A gente vir aqui A gente ama Caruaru Mas muito obrigado A todos vocês que contribuíram Para essa festa linda e maravilhosa A banda como antigamente A gente somos ex-caretas Vento Norte Ex-trepidantes E a gente juntou Nós nos juntamos Para tocar o que a gente gosta Anos 60, 70, 80, 90 O que você viu aí? Com vocês Me amo Ela é americana Da América do Sul Eu amo uma americana Ela é bacana A linda para a chuchu Quando eu sou campeona Ela está melhor Ela é a vida da cultura A nela canta O colabora vai Não tem da lua de língua Febrica Que futece No silêncio Vamos ao fluir A landa como santos A landa como cir algebra A landa como cir مش É genial Música Você está assistindo a TV Criativa. A sua TV na rede.